O Senado é uma das instituições brasileiras que precisa ser revisto. No entanto, quem está lá em Brasília está acomodado e não quer mudanças. No nosso caso, nós queremos uma transformação profunda do jeito de fazer política. Eu quero criar um fórum em Santa Catarina para levantar as demandas e buscar as soluções. Nessa caminhada, eu tenho conversado com muita gente. Uma das demandas do Sul é a criação de um hospital para aquela região. Além disso, o Brasil inteiro está devendo para a região Sul de Santa Catarina. A forma como foi feita a exploração do carvão deixou um grande problema e é preciso haver uma compensação. O nosso compromisso é também apoiar a educação e temos a experiência, inclusive, da SATIC com uma experiência de educação profissional. É o nosso compromisso. Eu quero ser um senador que responda às pautas contemporâneas. Dentre elas, o debate sobre a crise climática. O mundo inteiro está preocupado com o futuro. Não existe um planeta B. É necessário aglutinar todo o desenvolvimento da ciência e encontrar caminhos para combater o atual modelo de desenvolvimento. Também é preciso afirmar com contundência o compromisso em defesa da democracia. O Brasil está constantemente sendo ameaçado e na sua perspectiva democrática. Afrânio, no Senado, é compromisso com a democracia. A dimensão é a Sasso. Legenda por Sônia Ruberti